Oi gente, então como vocês viram no título do vídeo, um grande amigo meu pediu para eu fazer um evento que ia ter aqui na minha cidade, um trono de rainha, onde uma grande amiga ia ser homenageada neste trono, então eu comecei a fazer o projetinho todo no computador, aí então começou a minha saga, foi em alguns lugares pedir caixas de papelão e aí eu encontrei essas caixinhas pequenas aonde eu fui unindo uma na outra até formar a parte estrutural do trono. Essa parte que vocês estão vendo marcando aí é exatamente a parte onde as caixinhas não casavam nas medidas, então eu fiz o desenho numa caixa grande, fui recortando para a gente poder colar e então fazer a parte de cima, que eu não sei se vocês perceberam no projetinho, a parte de cima é uma coroa, então eu fui recortando aí, bem precisamente, vou montar, vocês vão ver mais adiante, e aí eu vou colar na parte de cima para começar o processo de papietagem. Bom, aí já é a segunda parte, que é o processo de papietagem, vocês vejam lá em cima a parte que eu tinha acabado de mostrar para vocês, né, montando a parte que é uma coroa em cima, né, no assento do trono. E aí agora vocês podem perceber perfeitamente também sobre a montagem que eu fiz das caixinhas uma em cima da outra, até formar o formato do trono. Na parte do assento, para ficar resistente, percebam que eu botei algumas camadas de papelão, tá vendo, para sustentar o peso, junto com as caixinhas fechadas, elas foram dando sustentabilidade. Aí agora eu peguei papel laminado, fiz uns rolinhos de papel laminado, que eu tinha feito um desenho no assento do trono, e aí eu fui contornando com cola quente e com papel laminado. Aí agora chegou a velha e cansativa parte, né, a parte de papietar. Peguei papel higiênico e aí fui cobrindo o papel laminado. E vocês sabem que o papel higiênico junto com a cola ou o papel jornal, quando você umedece na cola e vai passando na estrutura que você acabou de fazer, ela dá uma resistência bem forte, fica bem forte a estrutura. Então aí ó, eu fui cuidadosamente, cuidadosamente, calmamente, fui papietando toda a parte da estrutura. E isso levou algumas horas, ou melhor, alguns dias. Mas como é um trabalho que eu adoro fazer e que de certa forma relaxa muito, eu fui dando acabamento. Se vocês perceberem, a estampa do jornal junto com os planudinhos de papel alumínio não dá uma certa definição do que eu tô fazendo. Mas na medida em que eu vou cobrindo com papel higiênico, percebam que o desenho vai se revelando e fica bem bacana. E aí vamos trabalhar e vamos papietar. Olha lá, tá vendo como o assento já tá fazendo, começando a definir o desenho. E não só definir o desenho, como a estrutura vai ganhando força, né gente? Com cola e papel. E aí foram longas horas fazendo isso, longas horas. Inclusive olha o estado que tá com o meu ateliê, se vocês puderem perceber. Fica um verdadeiro caos. Mas é no caos que a gente bota a criatividade pra funcionar, né gente? Então aí agora, vocês vão ver mais adiante, aí, exatamente agora. Eu vou, eu fui, eu umedeci o papel higiênico dentro da cola, fiz como se fosse um creme, porque a aplicação ficou mais facilitada. Fiz tipo um creme e fui aplicando na estrutura toda, tá vendo? Porque dessa forma o papel higiênico dissolveu mais facilmente. E aí acelerou um pouquinho só o meu trabalho. Bem, agora eu peguei uma malha vermelha, né? Dobrei no meio e cortei uma figura retangular com uma das extremidades arredondadas pra fazer o encosto da nossa poltrona. E ainda, ousadamente, vou fazer um assento de capitoneiro. Então vamos lá, não sou estofador, mas vamos ver o que vai resultar. Então, eu furei um travesseiro daqui de casa, que era velho, que ninguém mais usava. Eu furei pra fazer o preenchimento do encosto da nossa poltrona. Fui enchendo, enchendo. Depois eu vedei todas as extremidades com cola quente pra não escapar a pluma. E peguei a minha rocama e fui grampeando, né? Em determinadas regiões que eu demarquei, pra gente poder fazer o capitoneiro. Confesso que depois que terminou aí, eu acabei fazendo costurado, porque ficava mais reforçado. E aí agora eu peguei duas bolas de isopor. Uma eu cortei no meio e fiz aquela parte de baixo lá junto com aquele rolo de papel, vocês estão percebendo. E agora eu tô furando uma outra bola de isopor, que inclusive deu um pouquinho de trabalho, porque ela era sólida. E aí eu tô cavando, tá vendo? E vou encaixar ali pra fazer o acabamento do encosto do nosso tronco. Reparem como ficou bem legal, tá vendo? Bom, e aí agora a gente começa o processo de pintura. Gente, eu não utilizei tinta normal. Primeiro que eu ia gastar todo o meu estoque de tinta aqui com uma estrutura grande dessa. Então o que eu fiz? Eu fiz uma panela de cola, que pra quem não acompanha o meu canal, eu vou desde já avisando que eu tenho uma receita das colas que eu faço. Pra quando eu vou fazer esses processos de papietagem? Então eu fiz uma panela de cola e pinguei algumas gotas de bisnaga preta. Dessas bisnagas de pintar a parede mesmo. E aí deu um preto bem intenso e aí eu fui pintando toda a estrutura do nosso trono. Então terminando de assistir esse vídeo aqui, vai lá na minha lista de vídeos. Eu tenho vídeo ensinando a receita dessa cola que além de ser super econômica, é tão eficaz quanto as colas que a gente compra em loja mesmo. Se vocês perceberem agora, eu vou entrar no processo de duração, onde eu não utilizei a tinta pátina que geralmente eu ensino a vocês aqui. Eu usei goma, laca e glitter, dessa vez que ficava mais econômico. Bom, aí vocês estão vendo o resultado. Eu criei uma estrutura de suporte de rolos de papelão. Eu fiz um suportezinho para encaixar ali. Não para aderir, porque eu vou utilizar cola, mas para essa estrutura dar uma certa sustentação e não forçar tanto a cola que a gente vai utilizar. Bom, na lateral eu fiz esse babado de essas bandeirinhas de feltro vermelho para dar um acabamento. Até porque eu evitei pintar essa parte de baixo, porque na medida em que você arrasta, poderia estar sujando o chão de onde supostamente o trono vai ficar. Então eu colei essas bandeirinhas aí embaixo, tá vendo? Para poder dar um acabamento. Depois eu vou utilizar uma passamonaria, tá vendo? Uma prata, uma dourada e essa outra mesma prata embaixo para dar o acabamento. E o resultado eu acho que ficou bem legal. E o resultado eu acho que ficou bem legal. Percebam que eu estou fazendo o processo de colagem das passamonarias de forma bem lenta, mas para não sair do alinhamento, entendeu, gente? Para não sair da linha que eu tinha demarcado ali para poder colar. Percebam, e agora tá vendo que eu venho trazendo dessa vez a dourada, a passamonaria dourada, tá vendo? Que eu alternei uma dourada, uma prata, uma dourada e uma prata novamente. Gente, e olha o resultado de como está ficando. Realmente eu acho que ficou, para quem trabalhou só com papelão, cola e tecido, realmente eu acho que o resultado tá ficando bem bacana. E eu acho que essa minha amiga vai gostar bastante. Gente, esse foi o resultado do nosso trono. Bom, eu sou meio chato com as coisas que eu faço, mas eu confesso que até eu gostei do resultado do trono da gente. Eu espero que a minha amiga goste. E espero também que você tenha gostado. Então, se você gostou, deixe um comentário aí no vídeo e curte o vídeo para o YouTube entender que você gosta sempre do meu conteúdo. E se você não se inscreveu no meu canal, aperta aí o botãozinho também, aproveita e se inscreve no meu canal. E ativa o sininho para sempre você receber notificação quando eu postar um material novo aqui e dividir as experiências com vocês. Então, um grande beijo, gente, e até semana que vem. Bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri